Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo eu me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Senhor Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Obrigada, Jesus Beijo, obrigada por ser lido Até a próxima